É, a primeira noite da Expo Arassatuba atraiu milhares de pessoas para o recinto de exposições da cidade. O público curtiu muita, muita música sertaneja. E o Márcio Adalto conta pra gente tudo o que rolou nos bastidores. Música boa e gente pra lá de animada. Assim foi o primeiro dia da 58ª Exposição Agropecuária de Arassatuba. A tradicional queima de fogos deu o tom da abertura oficial da Expo 2017. Tami é uma daquelas fãs apaixonadas. Ela chegou bem cedo pra garantir um lugar perto do palco. Chegou que horas aqui? Três horas da tarde. Mas vale a pena? Vale demais, demais. Ela é minha rainha, meu amor, minha vida. E se alguém quiser te tirar daqui? Ninguém me tira daqui. Eu grudo nessa grade aqui e só Deus pode me tirar daqui. Elane e Itamires também ficaram bem pertinho do palco, graças ao espaço acessibilidade. Eu acho legal. Por quê? Preferencial. Até nos shows. O que você acha de ter um espaço desse aqui? Bom. Por quê? Porque ajuda os deficientes. Agora é só se divertir. É. Tá feliz? Sim. Em 2017, a lista de shows conta com duas atrações por noite, consolidando uma tradição que começou timidamente lá em 2015. E para uma grade de shows diferenciada, era preciso uma estrutura também diferente. E ela veio. Pela primeira vez, a Expo Arassatuba recebe dois palcos com pista totalmente coberta. Como o investimento da grade era muito alto, era uma grade diferenciada, então a gente precisava ter uma estrutura para proteger o público caso venha chover. Então, a partir dessa ideia da preocupação com o público, para ter comodidade para o público aqui dentro. Não ter chuva, pode ficar tranquilo, curtir o show tranquilo, que não vai ter problema. Mas antes dos artistas subirem no palco, o público aproveitou para curtir as novidades do primeiro dia de festa. Eliana e Carlos vieram de Adamantina. A festa é boa, com certeza. Já sabíamos que era muito boa e falei, vamos conferir, né? Porque é a primeira vez que eu estou vindo, mas já tinha ouvido falar com os amigos da gente, sempre, todo ano vem, vamos lá conferir que você não vai se arrepender e está sendo muito bom. A gente fomos comer alguma coisa antes, né? Comer um lanchinho e aí voltamos aqui na barraca que a gente já tinha. passado, eu gostei de umas coisinhas. Wagner preferiu mais adrenalina e sentiu na pele a emoção de um salto de bungee jump. Uma novidade deste ano que chamou muita atenção do público. Eu sempre tive vontade, né? Mas nunca tive oportunidade, dessa vez já tive oportunidade, então aproveitei, né? Gostou? Vixe, muito. A adrenalina também não faltou para Fiduma e Jeca. A dupla, que é da região, foi responsável por abrir os shows da Expo 2017. Sou de Janeiro Arasalgado, Fiduma e São José do Rio Preto. Dois grandes frequentadores da Expo Aracatuba. Eu venho aqui, acho que desde 2005, mais ou menos, que eu venho para a Expo. E quando a gente toca perto de casa, a energia é outra, é muito mais especial. As pessoas, o carinho delas são muito maiores. Então, para a gente é um prazer enorme, é muito recíproco esse carinho do público com a gente e da gente com o público. As dobradinhas de shows que prometem agitar a Expo Aracatuba 2017 vão do pop ao pagode, do funk ao sertanejo. E não poderia faltar, na primeira noite, dividindo a abertura aí dos trabalhos com a dupla Fiduma e Jeca, ela, Marília Mendonça. Marília, tudo junto e misturado? Cara, isso é bom demais, né? Não, nosso Brasil, acho que é o país mais eclético, que tem mais música boa. A gente tem de tudo nesse Brasil, para todos os gostos. E é muito legal uma festa que reúne isso tudo, porque com certeza vai ter maior quantidade de público, as pessoas vão se encontrar aqui na festa, então vai ser bom demais, pode ter certeza. Para completar a noite, o público foi ao Delírio com a cantora Marília Mendonça. A festa segue até o dia 16, a animação não vai faltar. Só o melhor, pode esperar, porque tá maravilhoso, tudo ficou muito bem equipado, tá maravilhoso. É gostoso ver Aracatuba assim, né? Porque atrai bastante pessoas para vir para cá, né? A expectativa vai ser de uma festa muito animada, muito divertida, show de Anitta, Jorge Matheus, atrações boas.